Aô pessoal, bom aqui quem tá falando é o Coruja Aô pessoal, bom aqui quem tá falando é o DC E galera, hoje vocês podem ver que a gente tá aqui no estádiozão gigantesco Só que hoje, Coruja, meu amigo, a gente não vai jogar futebol Por incrível que eu gosto de jogar futebol, a gente não vai jogar futebol Eu não gosto de futebol não Porque você não é muito esportivo Só que aí que tá, uma coisa que todo mundo gosta Que eu acho que todo mundo, qual é a coisa mais legal do Minecraft, uma das coisas mais legais São os mobs E hoje a gente vai enfrentar um dos maiores mobs do Minecraft Você tá pronto pra isso, Coruja? Que maior mob que é? Achei que a gente foi a Z, tirou o alvo aqui, ó Espingardona maior que o mob, ó Tá vendo? Espingardona do voo? Tô, velho Do voo, Cícero Vai aqui, ó Nossa senhora, vai dela, parece um trovão, não parece? Espingardona do voo, rapaz Espingardona do voo Só que aí que tá, aí que tá Você vai lutar com os mobs E eu vou ficar aqui de camarote assistindo Porque eu não tô afim de sujar a minha roupa aqui Nova Ah, amigo, você não vem com essa Você não vem com essa Você não vem com história Você não tira Só que aí que tá, Coruja Hoje a gente tá aqui com o mod das armaduras muito bacana Você mostrar pra galera aí Que a gente tem armadura de tudo do Minecraft E sério, tem umas armaduras muito fortes Então eu quero testar, Coruja As armaduras mais fortes Que que você acha de você usar a armadura do Ender Dragon Porque tipo, caraca, o Ender Dragon é o mob mais forte do Minecraft Aí que tá Você usar ela Aí que tá Você tá bonita, hein? Não, eu tô ali Não, eu sempre fui, né? Ó, você tá vendo? Olha aqui na minha cara Parece que ele tem o zóio Parece que eu sou o Herobrine Sai fora, Herobrine Sai fora E aí que tá, galera O que que você acha, Coruja, de primeiro Eu não sei se a gente já mostra os mobs Ou se mostra a armadura Porque tipo, eu não sei se a minha armadura é muito forte na realidade Quantos que é a sua espada? A minha dá... 8,5, eu acho Dá menos aqui Não, não, volta aqui Não encosta Não encosta Isso aqui é a lendária espada É a lendária espada do Minecraft Isso aqui, ó, pega aqui, ó Olha quanto dano ela dá Deixa eu ver Meu pai do céu Meu Deus, você tá de sacanagem comigo Pode ficar aqui, ó Eu vou tirar aqui, beleza É, pode ficar Eu vou copiar a sua espada Porque, amiguinho, a gente é legal, né? Ô, Pé, desculpa com a minha espada Vou enfrentar a mãe Eu vou te explodir também Calma que eu vou pegar aqui E, Coruja, você já tá pronto Pra enfrentar o primeiro? O primeiro? O primeiro o quê? A gente vai cantar agora? A primeira música? Tá de sacanagem comigo Tá de sacanagem comigo Você quer cantar? Canta com o meu amigo aqui, então Não, cara Ah, não tava preparado Eu vou Ui, meu Deus do céu Eu tava com dificulte Tava com dificulte Calma, vamos dar dificulte 1 Dificulte 1 Tá pronto? Não, calma aí Me dá o ovinho dele Não, deixa eu spawnar ele Deixa eu spawnar ele Dá aí, eu vou spawnar aqui Calma, eu vou spawnar ele no meio do campo, hein? Vai começar a luta, hein? Quem que vai ser o primeiro a lutar? Eu ouço Calma, calma, calma Eu acho que, tipo, a gente pode voar primeiro Pra mostrar ele, né? Porque, tipo, já sair batendo nele Assim, não é muito aconselhável É, tipo assim Eu vou, eu vou Aí você fica lá em cima mesmo Eu fico por lá mesmo Aí você luta com ele, tá bom? Não Você desce Vem, você vai lutar, homem Vai lutar Então vai, eu vou botar ele aqui Caipira, vocês vão ver agora Onde tudo é Tá no fácil Vou botar no difícil, hein? Ó Eu vou botar no difícil Ó Eu vou botar ele aqui Vocês vão ver agora o maior Um dos maiores Mobs do Minecraft Você tá preparado? Meu Deus do céu Vamos, vamos, vamos Vamos Meu Deus do céu Olha a arma dele É meio que a arma do voo Meu Deus Ó, dá uma voada Olha o tamanho Galera, olha o tamanho dele Ele é quase maior que o estádio em altura Ele é maior que o estádio em altura Por que ele tá tomando dano? Eu dei uma porrada nele sem querer Eu achei que era essas formiguinhas no chão Meu Deus Que que é isso? Meu pai Tá pronto pra lutar contra ele? Eu vou ficar no Carmo Arrasco Vai lutar você Vai Game Mod 0 Corotinha, para de fugir Vamos logo, vai Sem fugir, menino Vai Carmo, eu vou botar meu escudão aqui, né? Porque não adianta a gente sem escudo, né? Porque agora você sabe que a gente tá na 1.10.2 Tipo assim Bate devagar Ai Meu Deus Meu Deus Nossa Ai Nossa Eu tô defendendo com meu escudão Calma Game Mod 0 Tô pronto Cuidado, desvia Cuidado Calma, calma, calma Nossa Nossa Dá dano, dá muito dano isso Nossa Meu Deus Carma Tô pegando ele embaixo aqui, por baixo Nossa Ai, comei maçã Comei maçã Comei maçã, comei maçã Calma, ele é muito forte Ai, meu Deus Agora os teus discípulos dele Me ajuda Ai, tem mesmo Cuidado, desvi Calma Tá muito alto, sol Tá muito alto, sol Meu Deus Meu Deus É o mob mais forte que tem Nossa, é muito forte Não, carma, carma, carma Nossa, ele tem uma medadora gigante Eu vou morrer, eu vou morrer Carma, carma Eu vou pegando aqui embaixo Por baixo Por baixo Ai, meu Deus Me ajuda, desvi Mas ele tá acertando você? Tá Ai, eu tô sem bala na arma Sai daqui Sai daqui Tem uma zaranha me pegando Socorro Ele não morre Ele não morre Não, sério É definido Ele não morre Não, mas a gente nem bateu direito nele Toma cuidado Comigo Ai Ai, você morreu Você morreu Você já foi É muito forte É impossível matar esse monstro Calma, eu vou dar defesa pra você Ai, eu tô aqui Cadê ele? Ai Socorro, ele tá atirando na gente Arma Tô jogando flecha nele Tô jogando flecha nele Arma do voo, tô sem bala Arma do voo, não serve pra nada mais não Toma Toma Vai, tamo conseguindo, tamo conseguindo Vamos pra cima Ai, calma, ele tá atirando Desvia, 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 desvia Nossa, eu acho que essa, esse Ai Essas bolinhas brilhantes que ele solta Nascem essas aranhinhas Não sei Não sei Passa por debaixo, passa por debaixo dele Debaixo é a fraqueza Ai, não é a fraqueza não Deu veneno, deu veneno, deu veneno Calma, fica tranquilo Eu tô embaixo dele Calma, calma Repente ele Ele não morre, é impossível matar ele Não, olha a vida dele lá em cima, rapaz Calma, calma Calma Calma, calma, calma Calma, calma Meu Deus Eu tô impossível Coruja, me segue, eu tenho um plano Me segue, meu irmão Nossa, cuidado da aranha atrás de você Tem uma aranha Ah, credo Bora, bicho feio Ai, ai Vamos ficar daqui, ó Desvia, desvia, desvia Ai, meu Deus Me dá um arco desse, homem Me dá um pouco desse arco aí Eu tenho duas flechas Por que você não pegou o arco Mas você é bobo, hein Mas você é bobo O Coruja sempre é assim Por quê? Porque é o Coruja, né? Não, porque Como assim é o Coruja? Você é o mais bobo que tem Eu tô com o espingar do voo Achei que o espingar do voo Aí eu achei que o espingar do voo Ela era boa Mas ela tá sem bala, ó Acabou Tá Vai, pode usar agora E agora ferrou Você tá pronto Calma, calma, calma Tô pegando ele Tô pegando ele Rebenta 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 que daqui Ele não tá vendo a gente Ai Desvia, desvia, desvia Meu Deus Meu Deus Ele atira muito Sabe o que tá aparecendo? Aquele chefão Meu Deus Aquele chefão Que que é isso? É o mob mais forte do Minecraft Meu Deus Sabe o que tá aparecendo de si? Aqueles Aquele chefão de jogo antigo, sabe? Meu Deus Coruja Coruja Corre pra trás do gol, coruja Calma Esses aqui são fracos Tenho certeza Ah, é sim Ah, é sim Então é essa Então é essa Então é essa Então é essa Ai, meu Deus Não é fraco, não Não é fraco, não Odisseia, impossível É impossível Meu Deus É tanto bicho É tanta partícula Que tá dando lag no servidor Não Pior que tá mesmo, né Tipo, você tá meio que teleportando Calma Sim Calma Calma, vai ter que matar eles de algum jeito Ai, matou Matou Sai, sai Sai fora Vai, cuidado É muita aranha Sai fora Nossa, sai fora Sai fora Meu Deus É muito da hora Galera, é muito da hora A gente vai deixar aqui o mod Na descrição pra vocês Porque é muito Muito Meu Deus do céu Coruja ferrou Coruja ferrou Sai fora Me ajuda, meu irmão Se não, eu vou morrer Calma, calma Não, eu vou morrer também Me ajuda aqui, Tz Me ajuda aqui Caraca, eles são muito fortes Nossa E o pior que ele tá com uma proteção agora Aí, aqui Foi Foi, mata aranha Sai aranha Sai aranha Sai aranha Sai fora Ai, carma Rapaz, é impossível Caipiras Ó, eu quero que vocês baixem o mod na descrição Porque não tem só esse mob Tem vários mobs gigantes Tem uns demônios muito doidos também E eu quero ver qual mob vocês vão gostar mais, ok? Então deixem aí nos comentários A gente coloca vários mobs Eu tô muito perto Pra vocês Então, fiquem espertos aí Baixa o mob e joga com a gente Porque é muito bom, rapaz Eu tô muito sério Ai, ferrou 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 muito Ferrou muito Proteção Proteção Você protege Ô, Tz Hã? Você acredita que eu consigo voar com essa do Ender Dragon? Sério? Olha eu Então vou e ataca ele Olha aqui Toma essa Toma essa Eu não preciso de escudão, não? Vou jogar meu escudo fora Calma É impossível matar eles É impossível Não, sério Galera, é impossível Imagina agora você encontrar isso aqui no seu mundo survival Não, sério Já era Morre na hora Mas olha aqui Ó, matei um Ai, sai fora Sai fora Aranha é muito forte Porque eles tropam essas aranhinhas chatas Ai, bicho chato Sai, inseto Desci Eu entendi Hã? Eu sei O cérebro dele é do lado de fora Você percebeu? Percebi Então, lá é o ponto fraco dele Eu vou dar TP em você Se você permite Você vai morrer Você vai morrer? Não Ih, morreu Eu sabia que ele ia morrer Eu falei que eu tava morrendo, rapaz Fica no chão, então Não, mas eu tô batendo no cérebro dele Não tô batendo no cérebro dele, não Ai, fio Se eu não ficar no chão Eu não vou conseguir dar TP em você, não Aí vai complicar a situação Calma, calma Eu tô tentando matar os nomes daqui Meu Deus Desci, corre pra cá, por favor Você vai botar TP? Vai logo Ele mandou umas cabeças de demônio pra cima de mim Meu Deus do céu Errou Meu Deus Sai, corre Sai Vou ter que dar spawn point aqui Vamos dar spawn point por aqui Que eu não dei ainda A gente devia ter baixado algum bode de arma Não dá pra dominar ele Desci, socorro Eu tô lutando contra o bichão Pera, cuidado Meu Deus Eu vou te caminhar de demônio É muito bom isso Rapaz É o maior móvel do Minecraft Cuidado Cuidado É o maior móvel do Minecraft É impossível É impossível É impossível Não, não dá Não dá Calma, calma Eu vou botar no pacífico Calma, calma Ah, eu morri de novo Droga Carma, carma Ele sumiu Meu Deus Ele sumiu Sumiu Caramba Ó, ó É o seguinte Eu e o DC Rapaz A gente não conseguiu Matar esse mob Trem doido aqui Então eu quero achar o seguinte Baixa o mod Na descrição E eu quero ver se vocês são capazes de matar esse mob mesmo Ó Então fala o seguinte Baixa ele E manda um print dele morto Lá no Twitter O Twitter tá ainda na descrição Se você é irmão Se você é sambão mesmo E não se esqueça de falar qual que é o melhor mob Vamos colocar vários mobs aqui Pra ver qual que é o mais da hora Aí eles comentam lá qual que eles mais gostaram Pode ser Mas eu quero colocar um outro, galera Que não é um dos Tipo Ele é um dos maiores do Minecraft Ele não é tão gigante que nem esse Porque esse, Coruja Ele é enorme Só que eu tenho aqui Que é bem legal Eu posso colocar Ele é grande É bem grande até Pode colocar, rapaz Eu só tô pegando uns aqui Tá pronto? Tá pronto pra lotar contra? Eu tô contra Eu tô contra Não, tô pronto 3, 2, 1 Eu vou spawnar 2 ainda Calma Barra Tá no dificulte Eu tô ainda Tem que tirar, né, rapaz Calma Barra Dificulte Não, tá aí Pronto, pronto, pronto Pronto Então eu vou colocar 2, hein Pum Que que é isso? Que que é isso? Meu Deus do céu Vamos lutar contra eles agora Ah, esse aqui vai ser fácil Esse aqui vai ser fácil Matei É bem tranquilo Mas é muito grande Olha isso Ele dropa madeira mesmo, rapaz Nossa Olha, mas é grande, hein Olha Calma Ah, ele dropa várias sementes Ele dropa semente de abóbora Se de normal Nossa Olha a cara dele Que assustadora Vem cá Olha o rosto dele Que bizarro Parece um palhaço Sei lá, rapaz Um palhaço árvore Meu Deus do céu Que bicho horrível É da hora esse bicho, hein Muito da hora, rapaz Agora sabe o que eu quero fazer? Hum Olha o seguinte Vem cá Vem cá Antes de tudo, vem cá Eu quero fazer assim, ó Ó Dá barra game mode 1 aí Pra você não acabar morrendo Já dei Aí, pronto Agora eu quero botar assim, ó Ó Esse Ah, o que que é isso? Amo, mião Eita Eita Meu demônio Nossa Esse é feio, hein Vamos botar vários O que que é isso? É um macajão Ou um macajão Vem, eu vou botar mais um aqui Nossa Que asqueroso Olha isso Credo Meu Deus do céu Rapaz Qual que é o mob mais asqueroso daqui? Essa aranha aqui, feio Fala aí nos comentários Qual que vocês acham mais feio e asqueroso? Essa aranha Esse demônio aqui Que é mais É, dá mais medo do que Nossa, tem um chupacabra Tem mesmo? Bota ele aí Tem mesmo Olha o chupacabra, galera Vamos ver Pum Ó Batalha de monstros Batalha de monstros Nossa Eu tenho que fazer muita guerra Já sei Eu já sei, DC Eu já sei Karma Ó Vamos botar aqui, ó Uma cerca Antes de tudo Nossa, esse aqui é bonito Da hora Esse é mó da hora E ele anda ofensivo? Deixa eu ver Vem cá Ai Não é não Karma Achei que ele anda ofensivo Eu sei que tem um, Corujá Que eu não tô achando Tem um que é muito grande também É que é muito mob, muito mob Ó Esse aqui é grande Também Bota ele aí Eu tô preparando um lugarzinho pra ele lutar Calma Karma Aqui Eu tenho que achar, galera É muito mob Ó Vem cá, DC Vem cá, vem cá Achei Achei um dos maiores Vai, bota Você tá pronto? Não, bota Pode botar Eu quero ver se ele é bom mesmo Primeiro eu vou pôr esse aqui Que na realidade não é grande Eu confundi Desculpa, perdoa Você me perdoa? É um slime Mas eu tava Meu Deus É, tadinho Ele tomou dano sozinho Crachou o mundo pra mim Ihhh Não aconteceu pra você Eu spawnando ele, não? Não Eu acho que ele é muito grande Meu Deus do céu Coruja Eu acho que ele é muito grande Eu acho que ele é maior que o outro Será que ele é maior que o outro? Se for maior que o outro, ferrou Se for maior que o outro, ferrou Caipiras Saca só, rapaz Olha esses três mobs Aqui Rio e Desi selecionou os mobs mais da hora, rapaz Que a gente achou aqui Os mais bonitos E olha só A gente tem esse vermelhão aqui Ó Tem esse vermelhão Que ele boa Ele é tipo uma bola, rapaz Olha aqui Olha a carona dele, Tzi Olha isso Nossa, o tentão dele Ele é brabo Pra mim o mais legal Que é esse ETzão aqui Nossa, esse ET é da hora, hein? Não, esse ET é gigante E olha essa cor dele É muito da hora Tem os bração Ele tem tipo Umas antenas aqui Nas costas dele E a gente também Tem um fugitivo Tem um fugitivo Ele pula o muro, rapaz Esse tigre aqui Olha esse tigre, mano, muito bizarro, rapaz Mas ele é bonito também É dele Ô, rapaz, tudo bom? É tipo um tigre dentro de sabre Olha a da hora Que os dentes pra fora Mas o que eu quero que vocês façam É o seguinte A gente tem o 1 E o 2 E o 3 Eu quero saber qual que é o mob mais da hora Que vocês acharam O vermelhão, que é o 1 O azulão, que é o 2 Ou o 3, que é o tigre Fala aí nos comentários Aí Olha só vocês Antes de tudo Você nem vai colocar o mob grandão? É claro que eu vou colocar Tô esperando você, né? Mas aí que tá A gente tá aqui Tava mostrando os mobs Só que aí que tá, coruja Agora eu vou realmente colocar Se aquele lá era grande Você achou aquele grande? O de emitradora? Sim Grande? Gigante, né? Calma Olha agora Ai, meu Deus do céu Você tá pronto? Ai, meu Deus do céu Você ficou pronto, galera Crashou meu mine duas vezes Pra spawnar ele Ai, meu Deus do céu Vamos lá 3, 2, 1 Meu Deus do céu Olha o tamanho desse bicho É um demônio gigante Meu Deus Ele é muito grande E ele é mais forte que o outro E olha Ele fica soltando esse fogo Pra tudo que é lado Credo Nossa, ele matou até os nossos mobs Aqui, ó Olha isso Ele matou os nossos mobs Ele tá soltando fogo verde Pra todo lado E ele solta um monte de bicho Galera Não tem como lutar contra ele Sério Não tem como Se vocês quiserem lutar contra ele Vocês podem tentar Mas, tipo, não tem como Crash o mine toda lá Crashou já É impossível lutar contra ele Porque ele fica spawnando um monte de coisa É muito difícil, né, Corujo? É difícil e nojento Porque ele tem, tipo Ele tem, tipo, uma mão Que é uma bazucona Eu tô dentro da bazucona dele, ó Eu tô dentro da mão dele, acredita? Eu tô dentro da mão dele Eu tô dentro do corpo dele Olha E é isso E aí Ó, é muito da hora Ele tem uma mão que solta uma bazuca Assim, pum Que lança esses mobs e esses fogão Mais da hora Que ele tem, tipo, umas tripas pra fora de si Ele tem um negócio maior feio, rapaz Muito bizarro Credo, ele tem, tipo É muito bizarro mesmo Tipo, eu tô vendo Ele lança um monte de bichinho, né? Sim, ele tem Tem uns chifrão nas costas É muito nojento Rapaz, eu acho que isso aqui virou uma favorita, hein Ele é gigante Olha isso Ele é top Ele é top Por isso que eu falei que é o maior Sério, é um dos maiores do Minecraft E, corujo Se a galera gostou Já deixa o like já E o modpack vai tá aí pra vocês jogarem E tentarem matar esses monstros Que são, tipo, impossíveis É impossível mesmo Porque, só você tem uma noção, rapaz Ele é maior que o teto do estádio Olha o tamanho desse bar Esse treco, bagulheira aqui, ó Mas, rapaz O vídeo vai ficando por aqui, né? Porque já te mostrou todos os mobs, assim Os mobs mais gigantes que tem Claro, tem vários mobs, né? Tem, tipo Tem quase infinito de mod aqui De mob aqui Quer ver? Eu vou até mostrar pra vocês Todos os ovos que tem aqui Tem as armaduras Tem os mobs que estão bem aqui, ó Também, ó Isso aqui são todos ovos de mobs Mas, rapaz Com certeza São um dos maiores do Minecraft, né? Não, são Com certeza São os maiores Um dos maiores mobs do Minecraft E se você gostou Já deixa o seu like já, né não? Corrugias Exatamente Vamos tentar bater a meta aí De 3 mil likes Só por esse grandão aqui, rapaz Ó, eu gostei dele Olha esse fogão Que ele fica voando em volta dele Olha isso Parece aqueles Aqueles Bossa, tá ligado? De... Daqueles... Daqueles videogame antigo É muito da hora, rapaz Ó, DC Vamos bater a meta aí De 3 mil likes E falar pra eles Se inscreverem e assinar lá o sininho Pra não perder Nenhum vídeo E nenhuma notificação do canal Porque a gente vai ser legal E vai dar um tchau E... Falou, uai